Oi gente, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma Sacada Quântica. Lembrando que você pode acompanhar também esse conteúdo no nosso podcast, o QuantumCast, que é um dos mais assistidos do Brasil na área de saúde e transformação pessoal. E também essas frases estão diariamente sendo publicadas no nosso Instagram, Wallace__lima__oficial. Mas vamos para a Sacada Quântica de hoje. É o seguinte, não perca tempo com comparações. Você é um ser único e dono de talentos que são só seus. Exercite-os e dedique-se a ser a melhor versão de si mesmo. Revele seu brilho. Eu sou um apaixonado pela natureza e pela manifestação da natureza, pelas florestas, pela diversidade das plantas, das flores, das roseiras, dos vermes, dos micróbios, das árvores, dos mamíferos, dos anfíbios, dos répteis. E veja que não tem dois seres iguais. Da mesma forma que não tem dois seres humanos. Não existem seres vivos iguais ao outro. Pode até se assemelhar fisionomicamente. No entanto, são pessoas, são seres únicos, são chamas, são brilhos únicos. E é muito importante que você foque-se no seu brilho. E se alguém brilhar do seu lado, que você possa aprender com o brilho do outro. Porque no momento que a gente se alegra com o brilho de quem está do nosso lado, nós estamos permitindo que o nosso brilho também siga em frente, que a gente possa manifestar também o que a gente tem de melhor. Ou seja, não se compare. Isso é perda de tempo. A comparação leva à inveja. A inveja é uma energia destrutiva, onde você está se colocando em uma posição de inferioridade. E sempre que você estiver se colocando em uma posição de inferioridade, você está bloqueando o seu potencial. Porque você está querendo ser o outro. E você não pode ser o outro. O outro é o outro. Você tem que ser você. E você tem que ser você da melhor forma que você pode ser. E só você reconhecendo o potencial do outro, a importância do outro brilhar, é que você vai poder abrir o espaço para que o seu brilho também floresça dentro de você e que possa se expressar fora de você. Então, que você possa ser realmente a partir dessa autoconvicção, ou seja, fazendo o melhor que você pode fazer, que você possa expressar a melhor versão de você mesmo, que na minha concepção é o que nós estamos aqui para aprender a ser. Ou seja, o melhor que a gente pode ser, sem comparar-se a ninguém, sem comparar-se a nada, fazendo a nossa parte, fazendo parte da grande orquestra, da grande sinfonia da existência, fazendo a diferença no mundo, sendo quem nós somos, da melhor forma que nós somos. Se você gostou, deixa aí a sua curtida, deixe o seu comentário, compartilhe esse vídeo. E se você quer se aprofundar mais, se você quer exatamente criar as melhores condições para criar a sua própria realidade de maneira consciente, em fevereiro estaremos abrindo a próxima turma do nosso curso online de um salto quântico na mente, e quem sabe você possa estar conosco nessa jornada de evolução. Um grande abraço, amanhã tem mais uma sacada quântica para você. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho